Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorios, eu botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quanto passar do milhão, a gente conversa lá atrás